Pelo visto o Duran quer tirar a Renata do país, mandou fazer passaportes falsos. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Prefiro morrer a continuar assim, acaba com isso. Você vai viver, e vai viver pra mim. Cada passo. O que é isso? Por que o Aníbal tá na lancha? É definitivo. O barco do Sr. Duran se encontra em Águas Internacionais. Nesta segunda, 15 para 7. Você e eu vamos viajar por todo mundo juntos. Últimos capítulos de... Vamos lá? Vamos. Vamos. Quando me apaixono.